Ae galera, vim aqui de noite com a nossa lasanha Eu vou filmar um pouquinho que eu achava que os carros não iam estar parados aqui, então Desculpem a luz, mas eu tive que filmar isso pro canal, porque agora que eu tô sem música Eu posso filmar pra vocês, olha o que eu vou filmar pra vocês, só um minuto Pagani Full Carbon, possivelmente o único no mundo Desculpa a luz cara, mas é porque aqui a iluminação é ruim Um xerife ali no fundo, uma Pagani também, uma Huayra Cada Pagani é único no mundo, um Shron Super Sport Primeiro, galera, olha isso, eu sei que tá muito escuro O meu celular não filma muito bem de noite, é um iPhone, mas não filma muito bem de noite Pagani, opa, desculpa aqui, uma pessoa aqui do lado tava com o telefone Olha isso Galera, olha esse Pagani Olha isso, cara Olha isso, meu Olha as Pagani, isso tudo parado, caiu uma chuva Eu juro, devia ter... caiu galho em cima dos carros e eles estão parados aqui Olha que legal, galera Quem conhece sabe o que é isso, a história que é Ó, giro de Cecília Targa Flória Pra quem não sabe, isso é da parte da minha família, uma das minhas histórias no mundo automotivo Um dia se eu quiser, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo muito bem explicado com fotos Pra vocês conhecerem um pouquinho, pra quem não sabe, é a primeira corrida automobilística do mundo Não existe nenhuma outra Foi por mais de 100 anos e por isso vem o nome É Targa nos carros Porsche, né? Então Cedeu o nome até a Porsche pra que eles pudessem usar nos carros É uma 612 Skaglietti Não sou muito fã, mas olha Primeira vez que eu tive um contato aqui com alguém que pelo menos eu sei que Completou o rali Aqui o nome da pessoa, não vou filmar, mas ele acabou de ganhar o concurso Ganhou o seu troféu Está aí, galera Olha, aqui que tá bom a iluminação Todo mundo vai sair daqui de Orlando 60km em direção A Daytona Então aqui, ó, aventador normal LP que traz 700, traz 4 488 GTB Ferrari, né? No caso, Ferrari Spyder Aqui, ó 430 512 M Talvez Posso estar falando muita coisa errada Eu não entendo nada de Ferrari, me desculpem Aqui é uma Desculpem o pessoal falando, mas enfim Aqui é uma Essa, se eu não me engano, é uma 512 Galera, desculpa, eu não entendo de Ferrari Essa aqui Essa é uma 575 Uma FF de uma senhora que eu vejo todos os dias indo comprar pão na padaria Deixa eu filmar do outro lado Uma F8 Aqui, ó Outra FF Todo mundo aqui parado na rua Com polícia, obviamente, vai ficar aqui durante a noite Opa, não tá filmando Tô tão ansioso Olha isso A roda Não curti muito essa roda, mas parabéns ao dono que tá com o seu carro Não tem todos os carros Não tem as As Os carros que vieram pelas concessionárias Que seriam Porsche Porsche Lamborghini Ferrari Aqui é uma 350 e um Lotus Évora Mas enfim Mostrar um pouquinho aqui, ó Pela parte de trás Aí, galera Mostrando aqui, ó Vim até um pouquinho pela terra Também que eu vim com um tênis bem surrado Bem Aqui, ó Filmando mais um pouquinho Esporadicamente, né Pra vocês verem Preciso guardar esse momento Eu acho que é muito único Eu não sei que carro que tá embaixo dessa capa Mas enfim Olha que animal, cara Os carros parados 512 que é diferente Da outra Da testarossa Que tem o farol escamateavo Então fica com um design um pouquinho mais atual Mas não ficou muito bem combinado Mas olha Top, hein Olha essa 720 Estranho de ver ela sem o O Black Piano em volta do farol, né Estilo Não sou fã Confesso que gosto de lasanha Olha aí Olha aí, tá com o escapamento feito Escapamento feito pela Valvetronic Não conheço E aqui vem vindo 650 R Diablo Um Lotus Vamos ver que carro é esse Que esse eu não conheço Vector Conhecem? Muito menos Parece um Um carro que saiu do futuro Mesmo Por causa dessa bolha Esse vidro gigante Quem conhece Marca aí Eu conheço esse carro Deixa eu mais um pouquinho, né Vector V12 Provincialmente O 12 cilindros Olha isso, galera É uma Realmente uma oportunidade Muito enorme Que eu tô tendo A gente tá vendo esses carros aqui Completamente calmos Sem ninguém Não consegui filmar Esses carros Durante o dia Mas enfim Aventador S Possivelmente Tem mais carros Super carros Aqui do que São Paulo São Paulo não Mas Olha Carro na capa Não sei qual que é Um Detomaso Pantera Vocês vão ver? Mas esse cara É muito animal De você ver Os carros assim 1972 Placa de antiguidade Da Flórida Azul Não vai dar pra ver Talvez um dos poucos Registros que a gente tem De brasileiros Com novos Aston Martins DB11, né Cara Que carro bonito Que carro chique Meu Olha isso Que carro chique Meu Um cinza chumbo Um prato Acetinado E um teto preto Black piano Pra mim Tá ótimo Rodas diamantadas Esse são Doze cilindros Não Esse é um Um oito É um doze Seiscentos cavalos Eu na minha opinião Eles deviam também Estar dessa potência Pra bater de frente Com oitocentos e doze Com Esses GTzão Que tem Mas cara Olha isso Olha o charme disso Vai falar que você não passa um Zero zero set Feelings Que animal É de outro nível mesmo De outro nível Olha esse carro aqui Que eu não sei qual carro que é Confesso que eu entendo de carro Mas não Não sei de todos os nomes De carros que existem Ó Devon GTX Acho que é assim que se pronuncia E vamos vendo Só tem esses carros parados Vocês imaginam Que aqui tava cheio de Porsche Cheio de Viper Corvette Tava bem legal Mas eu não consegui filmar Porque tava muito cheio Agora eu tô calmo Tá fresco Tá até um friozinho Pra tá de agasalho E tamo curtindo aí Olha essa Ford GT Que ficou parada Na chuva Galera É de algum filme Tá Mas eu não sei de qual Opa Matei Ó Motor da nave Meu Olha isso Toda carburada Deve ser uma FuelTech Um carro desse Olha isso Mas e aí galera O que você tá achando Desse rolê noturno Desse flagra Aqui do Do canal O que vocês estão achando É do caramba Realmente ver Essas quantidades De carros De alto valor Realmente parados Numa rua Eu posso Vocês podem passar Agora que tá aberta a rua Com os carros aqui Como eu estou andando aqui Mesmo eu não sendo Nenhum dono De nenhum desses carros Tá aí Olha que registro Muito difícil De se ver Infelizmente A câmera do meu celular Não é a melhor Que vai filmar melhor Os carros A forma que eu estou vendo Porque tá de noite Aqui a iluminação Muito ruim Por causa que fica Embaixo da Copa das Árvores Aí fica difícil De ver realmente Mas olha que legal E fecha essa noite De sábado Chuvoso Com essa linda imagem Aqui pros meus olhos Pra vocês Não estão conseguindo ver Espero que vocês Tenham gostado muito Desse conteúdo Foi um conteúdo Mais rápido Vai ser um conteúdo Com a qualidade pior Mas eu espero Que vocês tenham gostado Galera Tem isso Eu vi O carro da Targa Flora Espero que vocês tenham gostado Fui Não esquece de se inscrever De seguir o Instagram Do canal Que tem muito carro Que eu tirei a foto Que estava durante o dia Que eu não consegui filmar Mas bom galera Fui Confundi quando eu falei Que era uma 488 Mas não Era uma F8 Tributo Antes de falarem alguma coisa Nos comentários Muito obrigada Obrigado.